Oi, olá gente! Tô aqui pra gravar mais um vídeo de passo a passo com vocês e hoje nós vamos estar fazendo esse daqui, ó, que vai aparecer na tela pra vocês agora. Então, se você também tá começando a fazer topo de bolo, já faz algum tempo, mas sempre via esse modelinho e tinha vontade de fazer, eu vou te ensinar o quanto é fácil. É, eu já preparei aqui, ó, a impressão, eu fiz no papel craft, tá? Pra poder parecer que é uma madeirinha e eu já imprimi aqui o molde. Aqui nós vamos ter uma mesa e duas cadeiras, tá? O molde eu consegui na internet não dessa forma, eu consegui ele separado, é, uma cadeira separada e uma mesa separada. E aí eu montei na folha, já na medida aqui eu acho que fica bem legal pra um bolo de 20, 25 centímetros e tô disponibilizando aqui pra gente que tá montando junto, tá bom? Então vamos lá pra vocês conhecerem como é fácil. Então tá, gente, pra esse molde, né, nós vamos precisar de uma régua, eu vou usar essa aqui de metal, o estilete, eu vou tá usando esse aqui e o estilete de precisão, porque tem umas partezinhas que são vazadas, então a gente vai precisar tá fazendo a abertura. E aí eu gosto de começar sempre pela parte que é mais, mais delicada, né, já expliquei aqui pra vocês em outros vídeos. Então eu vou começar por essas partes aqui vazadas da cadeira, que é bem aqui, né, nessa partezinha aqui do molde, olha, vou mostrar pra vocês. Essas partezinhas aqui são vazadas, então eu vou começar por aqui pra continuar com a firmeza da folha inteira. E não tem mistério, tá? Ó, vocês podem ver que não tem mistério. É só ir com seus estiletes de precisão, fazendo os contornos, e são contornos fáceis de fazer. Antes eu achava que podia ser difícil, mas logo que eu imprimi o molde que eu precisei pra estar usando, eu vi que não é difícil não, é fácil, tá? Então aqui a gente vai tá tirando, onde já cortou, ó, fácil assim, então ó, já ficou vazada ali, beleza. Agora nós vamos fazer os cortes, eu gosto de fazer com estilete, mas você também pode tá usando a tesoura, tá? Que não tem problema, mas eu vou fazer essa parte aqui com estilete, eu vou tá cortando aqui as partes que são retas, porque eu já tenho uma boa firmeza pra tá cortando com estilete, então eu vou tá fazendo com ele. Então todas as partes aqui que são retas, que eu vejo que eu consigo fazer de boa, eu vou tá fazendo. E eu vou acelerar o vídeo só um pouquinho pra não ficar tão demorado, tá? Aqui nessa parte, gente, olha, tá vendo que aqui é a parte do encosto da cadeira, ele tem uma parte aqui que é mais, tá mais forçadinha, tá vendo? É mais escura. Essa parte aqui a gente vai descer até o pontilhado, tá? Pra na hora que for armar a cadeira ela ficar certinha. Então nós vamos fazer aqui, ó, direto até o pontilhado. O molde não tem mistério, ele é super fácil. Lembrando que esse molde eu conseguia no... na internet, tá? Eu só fiz algumas modificações nele pra poder conseguir adaptar ele pra eu tá usando, mas eu vou disponibilizar pra vocês já do jeitinho que eu tô fazendo aqui, porque já testei e deu super certo, do jeito que eu botei, o tamanho também ficou bom, mas nós vamos estar vendo juntos. Essa partezinha aqui, tá vendo? Mas é a parte que nós vamos usar pra fazer a finalização da cadeira na parte de trás. E aqui, vou mostrar pra vocês. Eu vou precisar tirar daqui pra poder cortar a partezinha dali. Essa partezinha aqui da cadeira, ó. Eu vou cortar com a tesoura pra ficar bem certinho. Então aqui tá a parte da cadeira. Eu já vou separar aqui também a parte que é da mesa, tá? Ó. Que é essa partezinha aqui. Ela tem um cortezinho aqui que nós também vamos fazer o corte até onde a linha manda. Depois é só seguir o molde, tá vendo? Não tem mistério. É só cortar de acordo com a linha que vai ficar super direitinho. Pelo menos eu fiz e ficou. Bom, uma partezinha da mesa. Aqui são as partes da cadeira. Vou montar uma cadeira com vocês, tá? E aqui eu vou tirar o excesso. Aqui eu vou cortar o tampão da mesa. O tampãozinho da mesa. Vou cortar aqui agora a outra parte da mesa, tá? Basta lá. Então aqui, ó, só sobrou a outra cadeira, que eu não vou estar montando porque a gente vai estar fazendo uma, tá? Mas vem duas cadeiras, então a outra eu vou deixar ali. Essa aqui é a outra partezinha da mesa, porque você pode usar ela assim ou totalmente redonda, ou fazer igual a mim. Eu colhei as duas e ficou bom do mesmo jeito, porque pra poder colar as coisinhas em cima, depois eu vou explicar pra vocês. Então tá, gente, ó, essas duas partes aqui que são da mesa, essa outra pecinha aqui que é da mesa, e essa outra pecinha aqui, ó, que eu tô terminando de cortar também é da mesa. Vou fazer aqui o corte, tirar aqui essa parte, é só seguir o molde, não tem mistério, tá? A gente tira aqui e faz aqui o corte onde tá mandando, ó. Tem uma linhazinha aqui, é só fazer o cortezinha aqui até onde manda, beleza. E aí, pra poder montar, não tem mistério. A gente vai juntar aqui, ó, uma parte na outra. Desse jeito até o final. Depois a gente vai colar. Agora aqui na cadeira, é só fazer o vinco nos pontilhados, tá? Então aqui, ó, pra isso eu vou tá usando... Como é o papel craftilha, é um papel resistente, eu vou tá usando essa parte aqui de trás, ó. Essa é a parte que corta do estilete, eu vou usar a parte de trás da lâmina. E vou tá fazendo, ó, o vinco bem perfeito. Não precisa botar muita força, mas ele vai marcar bem legal. Por ser esse aqui é o papel craft de 180 gramas, tá? Ó. Ele é ótimo pra fazer esse tipo de trabalho. Se você tem a silhuete, é bem mais fácil, porque todas essas partes já vão sair prontas. Então vamos lá, gente, ó. Aqui agora é só fazer isso, ó. Eu quero que essa parte aqui fique escondida, não quero que apareça. Então vou botar pra dentro. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó. A cadeira. A parte do encosto, tá? Aí aqui, ó. Vai ficar formado a parte de sentar. Então, ó, já dá pra ver que tá quase pronta. Aí aqui, ó, seguindo aqui o pontilhado, a gente faz aqui e a gente faz aqui e a mesma coisa aqui, ó. Dobra lá onde você fez o vinco e dobra lá onde você fez o vinco, ó. Se vocês verem por aqui, tá tudo dobrado onde fez o vinco. Agora, o que que vai precisar fazer? Só passar a cola nessa partezinha aqui, ó. Essa é a cadeira. Eu vou passar a parte de trás dessa daqui pra poder colar aqui, tá? Que ela vai ficar com um acabamentozinho bem perfeito. Então vamos lá. Passa a cola aqui. E eu aconselho vocês a usarem uma cola tipo essa daqui, ó. Que ela seca super rápido, cola super bem. A cola quente eu não acho legal porque ela deixa um... Pra esse tipo de trabalho aqui, ela não fica tão legal. Aí aqui basta que a gente, ó, faça ficar bem certinho. Se tiver com muita cola, tira o excesso. E pronto, ó. Tá pronto de um lado. E do outro. Então aqui, ó. Cadeira. Agora, aqui na parte de trás, se eu fosse deixar o molde do jeito que veio, ele veio assim. E eu vi que ele ficou assim, eu achei feio, tá? Aí o que que eu fiz? Eu fiz essa pecinha aqui, pra ficar a mais, pra gente tá colando aqui. Ou seja, ela vai fazer a mesma função daquela pecinha aqui da frente. Nós vamos só, tá? Aproveitando pra tá colando aqui, ó. E ela vai tampar toda essa parte aqui de trás. Igual foi tampado lá na frente, vai ficar bem perfeitinha. Tá? Então aí, pra isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar passando agora a cola. Aqui. Nessa parte, ó. Nessa parte aqui de baixo da cadeira, porque vai entrar aqui também. Aqui. E aqui. Aí você vai vir com a pecinha do lado, ó. Tem um lado que tá com pontilhado, você vai botar esse pra dentro. Tá? E você vai colar bem certinho aqui, ó. Olha. 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 E pronto. Sua cadeira está perfeita. Beleza? Ó. Fácil assim. Agora, a mesinha também não tem mistério. Só que a mesinha, eu achei que ela ficou bem melhor feita com a cola quente. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora como que eu fiz, tá? Então, aqui tá, gente. Olha. A pecinha que eu falei pra vocês da mesa. E o tampãozinho da mesa, tá? Aí vocês montam, ó. Façam isso aqui, encaixam uma na outra. E deixam ela assim montadinha. Vê onde vai colocar lá no meio da sua... Do seu tampãozinho. E eu gostei de vir com a cola quente. Então, passa aqui a cola quente. E como que eu fiz? Botei a cola quente. E ajeita pra ficar exatamente aonde você quer. Com a cola quente, essa parte do trabalho fica mais fácil. E eu gostei bem mais de tá fazendo com a cola quente. Ele ficou bem direitinho, tá? Então, ó. E aqui, ó. A mesinha já está pronta. Ó. E aí você pode deixar com essa daqui. Ou se você fizer ela totalmente redondinha. Você vem aqui e cola essa outra pecinha aqui em cima. Tá? E aí ela fica redondinha. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Bem de pertinho de um outro. Ó, tá vendo como é que ela fica? Peraí. Então, tá aqui, gente. Olha. A cadeirinha que nós acabamos de montar juntos. Tá? Que é a parte de trás. E a mesinha. Ó. Tá ok? E aqui, ó. Eu tô montando já outra cadeirinha. Já mostro pra vocês como é que vai ficar o conjunto. Ó, gente. Então tá aqui, tá? Ó. Conjuntinho finalizado. Das duas cadeirinhas com a mesa. Ficou bem fofinho, né? E se você gostou e também quer fazer, pra que você consiga o molde de graça é fácil. Você vai lá nos meus comentários e bota assim. Vou te chamar no WhatsApp. Dá uma curtida nesse vídeo. Tira um print. E vai lá no meu WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo e me chama, tá? Vocês mandam pra mim o print que eu mando pra vocês na hora. Tá ok? E eu espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.